E aí você, curte o Grand Truck Simulator 2, mano? Então eu vou te recomendar o primeiro link da descrição, mano. Abaixa aí a tela, clica nesse link, tem vários skins top, exclusivo e qualificado, mano, pra você estar tendo a melhor gameplay com o seu caminhão. Demorou, mano? Passa lá, tamo junto. E aí, manos, de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano. Eu tô trazendo pra vocês um vídeo do Grand Truck Simulator 2, rapaziada, na nossa nova série do canal aí, onde todo dia eu vou trazer pra vocês aí duas novas skins, demorou, rapaziada? E essas duas novas skins vão estar saindo lá no nosso aplicativo. Então, como vocês viram aí no começo do vídeo, mano, passe lá, baixe nosso aplicativo, demorou? Esses vídeos aqui também vão estar dentro do aplicativo, rapaziada. O aplicativo tá ficando muito top mesmo, já tem vários downloads, mano. Já estamos chegando aí a quase 10 mil pessoas usando nossos aplicativos diariamente, mano. Então, vambora. Eu vou mostrar pra vocês essa skin aqui, depois eu vou estar mostrando pra vocês o outro modelo. Demorou, rapaziada? E no próximo vídeo, depois desse, eu vou estar mostrando pra vocês outro caminhão com uma skin diferente. Demorou, rapaziada? Então, vamos lá, tá dando um rolezinho com esse daqui, mano. Esse caminhão aqui tá perto de bifar já mesmo, mas não dá nada não. Vamos lá mostrar pra vocês a skin. Ela serve tanto pra esse Bob caçamba, quanto pro Bob normal, tá ligado? Pra puxar a carretinha. Demorou, rapaziada? E, ó, tá bem top mesmo, mano. Tô curtindo demais essa skin aqui. Fórmula Truck, né? Como a galera tava pedindo aí, ó. Skinzinha da Fórmula Truck pra vocês aí, ó. Gang 31AM, rapaziada. Muito top mesmo. Se liga, e o caminhãozinho tá arqueado, hein? Fazendo jus aí ao gangue. Temos o vidro pra ele também, rapaziada. Deixa eu tá colocando o vidro ali, peraí. Vou tá colocando o vidro ali nele. Pra vocês estarem vendo o vidro também, que baixando o nosso aplicativo, rapaziada, dentro dele, no menuzinho, tem uma seção chamada Vidros. Vidros GTS 2. Vocês vão lá no GTS 2, a gente tá incrementando alguns vidros ainda, demora, rapaziada. Como o vidro é uma coisa nova, a gente não tem ainda os vidros pra todos os caminhões, mas a gente já tem pra esse daqui, mano. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui. A gente não tem os vidros de todos os caminhões ainda, mano, mas a gente já tem o do Bob, já tem o do 113, tá ligado, rapaziada? Ó, se liga. Muito brabo, mano. Muito brabo os vidrões. E ó, se liga, do lado de dentro, mano, não interfere em nada quase, ó. Se liga. Ali a gente deixa branco pra não atrapalhar, né? Fazendo isso, acabou o óleo do caminhão. A gente deixa branco pra não atrapalhar, tá ligado? E ó, dá pra ver normal, rapaziada. Dá pra ver normal. A gente tá começando a fazer alguns interiores também, né? Que interior é coisa nova. Então, como vocês podem ver, é isso aí, mano. Skinzinha braba demais. E, mano, rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa skin. Se vocês gostaram, já sabe. Primeiro link na descrição. Fortalece essa série aí, mano, de Mostrando Skin, que vai estar saindo dois vídeos dela por dia. Demorou, rapaziada? O canal tá voltando com tudo aí, mano. Coloquei a internet aqui em casa. É nóis. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu. Falou. E fui!